Aqui, dentro do assunto de quantificadores, é um assunto realmente vasto e por isso que ele merece uma atenção maior, certo? Então, só relembrando que os quantificadores são expressões utilizadas para indicar a quantidade de objetos, pessoas ou animais em uma frase, certo? Então, só relembrando aí, nós vimos já some, vimos any, vimos também much, que é usado para incontáveis, o many, que é usado para contáveis, substantivos contáveis, vimos também a feel, que quer dizer pouco, um pouco, vimos também a little, a little, vimos o feel em algumas situações e também só o little, sem o A na frente, e a gente viu a diferença entre um e outro. Nós vimos que quando a gente quer dizer a little, então, o que isso quer dizer? Quer dizer que as duas estruturas, no caso, se é a little ou a feel, não tem mais a conotação negativa, então você tem o suficiente para fazer aquilo. Agora, quando é só o little, ou só o feel, aí, de fato, é algo insuficiente, ok? Existe essa conotação negativa. Tranquilo. Então, agora nós vamos continuar, nós vimos também o Alorov, enfim, vamos continuar aqui as questões, certo? Nós vamos, então, continuar as questões para poder ver mais ao fundo como é que funciona o uso desses quantificadores na prática. A gente vai ver mais alguns hoje para poder aí completar o nosso conhecimento em relação a isso, ok? Então, vamos lá. A próxima questão aqui, ela vai envolver um pouco essa questão do som-many, a questão do many, na verdade, né? E aí, você vai ver que o enunciado está tudo em inglês, mas lembra da dica, né? Você vai olhar para o que está em destaque e aí você olha para as alternativas. Pelo que dá para ver aqui, são alternativas de verdadeiro ou falso, certo? Então, muito provavelmente, essas alternativas aqui, que estão enumeradas, elas vão ter relação com esse termozinho aqui que está em destaque. E aí, você, pela lógica, dá para saber que a relação entre ser verdadeira ou falsa tem uma proximidade de sentido com isso aqui, certo? E a gente viu que o many é usado para substantivos contáveis, isso aí a gente já sabe. Mas a quantidade, no caso, o sentido que o many traz é uma quantidade grande, certo? Então, é um grande número. Mas vamos ver isso aqui no contexto. Então, qual é a ideia aqui? Você traduzir o máximo de palavras possível para você captar o contexto desse termo que está em destaque. Então, eu vou sugerir que você pause o vídeo e tente fazer essa questão. Tentou? Pronto, então vamos lá. Então, traduzindo aí o enunciado e traduzindo também o trecho. É, identifique o equivalente aí, inclusive uma palavra bem parecida com o português, né? Equivalent. Phrases, que é outra palavra parecida com o português, quer dizer frases. Então, frases equivalentes. To the one, a um. Esse one aqui, a gente já discutiu um pouco sobre ele, né? Esse one vai se referir a algum dos termos aí, dito anteriormente ou posteriormente. Então, aquele, no caso, aquela palavra que está em capital word. A gente já viu que capital word é destaque, né? Então, vamos lá. Not since the O.J. Simpson criminal trial have so many Americans been discussing one single issue. Ok. Mesmo que eu não soubesse a tradução dessa frase aqui, vamos tentar fazer ela sem a tradução, certo? Então, você só pega o que está em destaque, que é so many Americans, e aí você tem a ideia, né? So many Americans. So many Americans. Americans, é, americanos. Parece, inclusive, com o nome do continente, né? Americans. Aí, é americanos. Muitos americanos. Então, não tem como dizer, e ainda esse soul aqui vem para intensificar ainda mais. Se o menu já, que tem esse sentido de grande quantidade, aí você coloca esse soul, ele vai dar um sentido de mais quantidade ainda do que já aparenta ser. Então, é, small quer dizer pequeno, number é número. Então, pequeno número não tem condições de ser um pequeno número. O sentido é de número grande, large. Large number. Então, aqui é falso, aqui é verdadeiro. Certo? Então, quais são as alternativas que tem falso e verdadeiro? Só são duas, né? Ou a letra A ou a letra B. Aí, a gente vai para, para dois aqui. Such a feel. Então, a gente viu aí que, é, a feel, ele não dá essa conotação negativa, ok? Mas, mesmo assim, já está dizendo a respeito de pouco, um pouco, né? E a gente, ele está dizendo aí que é muito. É muito mesmo. E aí, a minha dica, né? Quando você tem dúvida entre duas alternativas, é você ir na que é diferente de uma para a outra. Que é justamente a última, né? Aqui, está tudo igual, entre A e a B até a quarta. E quando chega na última, você vê que está diferente. Você tem que ir para a última. Fair number. O que é esse fair? Então, fair, o sentido de fair mesmo, quando a gente vai pegar, no sentido da palavra, ele quer dizer justo. Mas, quando você tem esse sentido de fair number, qual é o sentido dele? A gente vai aqui no dicionário, não sei se você tem aí um, mas esse aqui é uma boa recomendação, um lingui. É um número significativo, um número razoável. Então, um número significativo, fair number of promises, bastante promessas. Ele, inclusive, traz aqui, eu gosto desse dicionário, porque ele traz trechos. E aí, você consegue visualizar o termo nos trechos mesmo, que ele busca na internet, que são fontes não verificadas. Então, é muito bom. Então, olha, você vê que está no sentido de muito, muito mesmo, está vendo? O fair number é um número considerável, um número razoável, mas tem muito mais no sentido de muito. Então, de fato, isso aqui é verdadeiro também. Então, a nossa resposta fica aí como letra B de bola, ok? Então, veja como a análise dos quantificadores se aplicou aqui nessa questão. Então, quando a gente fala de quantificadores, é interessante você anotar esses termos que eu coloquei em destaque aqui para você, né? Que foi esse small, que quer dizer pequeno. Large, que é o oposto de small, que quer dizer grande nesse sentido de... Não é necessariamente largo, mas vasto, sabe? Então, bem vasto. É um número vasto, um número abundante, um número grande nesse sentido, sabe? De quantidade. A fio nós já vimos. Considerable number. Você vê que é, inclusive, verdadeiro aqui, ó. Mas você vai justamente no foco. Então, anote aí esse fair number, que também eu acredito que seja um termo interessante para você ter aí no seu vocabulário quando a gente fala de quantificadores. Tá ok? Beleza. Aí, entrando aqui nessa questão desse one aqui, ó. Eu quero focar um pouco com você em relação a ele, para que a gente entenda algumas coisas interessantes em relação a esse one. Que também pode ser usado como codificador. Então, a gente, talvez, você já tenha visto, né, que o one significa um. Ele pode ser usado como numeral. Então, quando você quer dizer, por exemplo, aqui nesses exemplos, ó. There is only one, only room for one person. Então, uma pessoa, né, one bedroom apartment, que é apartamento de um quarto. Existimos o one. Ela tem quase um ano. Então, nesse caso, uma aqui está se referindo à idade dela. Mas é numeral. Então, o ano pode ser usado como numeral. Nesse caso, que foi o caso aqui da questão, ele é um pronome indefinido. Então, o que é o one como pronome indefinido? Ele significa o quê? Qualquer pessoa, cada pessoa, nesse sentido. Certo? Eu não sei, eu acredito que aqui ele tenha se referido a, a, to the one which is in capital world. Isso. A essa, esse somenho aqui que está em, é, destaque. Certo? Mas nesse caso aqui, os exemplos estão se referindo à pessoa. Então, one must eat and sleep to live. Então, se você quiser anotar aqui os exemplos, certo? Então, é, significados aí do one como pronome indefinido. E ele pode ser usado também como pronome substantivo. Então, é, o que eu acredito que se encaixa melhor com aqui do que com pronome indefinido, né? Aqui, pronome substantivo. Ele está se substituindo a, esse substantivo aqui, né? O termo, na verdade, o nome por inteiro aqui, certo? Então, eu acredito que seja melhor a definição como pronome substantivo na nossa questão. Por quê? Porque ele é usado no lugar de um substantivo, que foi mencionado anteriormente para evitar repetição. Nesse caso, ele foi usado anteriormente, né? Antes do termo, para se referir ao termo. Então, pode acontecer também de ser, é, o termo aparecer depois, né? Não necessariamente antes, igual eu estou dizendo aqui. E aqui, pode haver esse plural, once. Que aí, o once, ele tem esse sentido de pronome substantivo. E nós já vimos como é que o pronome substantivo funciona. Não sei se você já viu essa aula, mas é na mesma ideia. Então, aqui, ó, nesse exemplo, né? Você tem uma câmera? Aí a pessoa diz, não, você deveria comprar uma. Aí, para ele evitar a repetição aqui, ó, você deveria comprar uma câmera, ele colocou o ano, certo? Então, aqui tem outros exemplos. Se quiser pausar o vídeo e anotar, fique à vontade. E, pronto, são nesses três sentidos que o ano, ele pode aparecer, certo? Então, ou como numeral, ou como pronome definido. Aí, ele tem esses dois significados. Ou como pronome substantivo, que é o caso da nossa questão, tá ok? Então, vimos aí, mais uma vez, aliás, mais um pronome indefinido aplicado aqui na questão. Então, a gente, veja que a gente está vendo, é, outros pronomes indefinidos, além dos quais já vimos. Então, temos mais alguns, tá ok? Beleza. Então, aqui, ó, essa questão, ela traz o seguinte. A expressão, afim numbers, em. Aí, tá aqui a frase, indica. Então, tranquilo. Lembra que a gente falou que quando tem esse afim, ele quer dizer um número suficiente. Então, ele é, não necessariamente insuficiente. Se fosse insuficiente, seria só o fio. Então, the new phones can be programmed to dial only a few numbers. Então, ele tem essa conotação ainda positiva, não tão negativa. Certo? Grande quantidade não é. Porque aqui quer dizer um pouco. Número ilimitado também não. Número incompleto, é, pode significar. Número controlado, ok. Beleza. Então, dentro daquilo que a gente estudou, eu acredito que as respostas, elas poderiam ficar aí em dúvida, digamos assim, né? Entre a letra A e a letra E. Ou um número controlado, ou um número incompleto. Certo? O que eu acredito que número controlado ainda seria, é, talvez o melhor. Mas vamos dar uma olhada lá no gabarito. Vamos lá. Eu acredito que, é, gabarito diga aí qual seria a melhor resposta. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó, deu a letra A, como nós falamos mesmo. É, aqui, número controlado. Mais uma vez, confirmando aquilo que nós vimos na aula passada. Só aí pra revisar, aí quando a gente tava estudando a respeito de feel a feel, little a little. Vamos lá. Só pra revisar, é importante a gente revisar isso aí. Quando a gente usa feel, ele tem esse sentido de um pouco. Certo? É, pouco, poucas, né? Ele tá colocando aqui. Então, só colocar aqui, que eu acredito que seja mais completa essa, essa parte aqui. Quando a gente só usa feel, ou só o little, lembrando, né? Que o feel é pra substantivos contáveis e o little pra incontáveis, é, aqui tem um sentido de muito pouco. O menos que o normal, menos do que eu gostaria, o insuficiente. Então, ele traz essa conotação negativa. Agora, quando você usa a level, quando você usa a feel, aí você tem um sentido de que? É, um sentido de um pouco, mas que é o suficiente. Então, não traz essa conotação negativa. Então, é, não vem assim ideia de suficiência. De suficiência. É uma quantidade necessária. Ok? Quando tá com esse A na frente. Então, basicamente, o entendimento é esse. Quando a gente diferencia aí, feel e a feel, e little e a little. Certo? Então, aqui, ó. Vê que a resposta foi um número controlado. Dentro daquilo que a gente já esperava. Ok. Então, vamos lá. É, aqui na 15, você vê que o texto é um pouco mais robusto, né? Comparado às questões que nós já vimos. E aqui, já entram uns termos novos que a gente não aprendeu. Veja, a gente já viu some, já viu any, já vimos feel, já vimos one, acabamos de ver o one. Vimos esse plant também aqui, tá lembrado? Plant, ele é uma variação de alorov. One a gente já viu. Já vimos little também. E aí, tem esses quatro aqui que nós já não vimos ainda. Certo? Então, vamos dar uma olhada neles aqui. Então, a gente tem aqui, ó. O very. Como, pra que que é usado esse very aqui? É, talvez você tenha visto alguma frase em algum filme. Alguém dizendo assim. Thank you very much. Então, isso aqui quer dizer muito obrigado. Essa frase também poderia ser usada assim. Thank you so much. E aí eu já explico, inclusive, o sentido desse so aqui. Ele vem pra intensificar ainda mais. Certo? Que é uma composição. Igual aqui, ó. Tem no very. Very, ele pode vir compondo um very much. Que é bastante. Ou o so também pode entrar nesse sentido aí de bastante. Certo? É... Então, aqui é uma composição. Tanto aqui, quanto aqui. Então, é... E tem esse significado de bastante, né? Então, aí tem um exemplo aqui. I love you very much. É... Very também pode ser no sentido de muito. É... I am very tired. Estou muito cansado. E também ele pode vir pra enfatizar que algo é real, tipo, característico ou procedente. Então, por exemplo aqui. We only use the very best ingredients. Então, apenas usamos os melhores ingredientes mesmo. Então, aqui ele vem pra essa ênfase. De que algo é real, tipo, característico. Então, aqui é um outro exemplo de uso de very. Ok? Então, basicamente, o very, ele entra nesses três tipos de uso. E... Só contextualizando. Ele... Quando ele entra aqui, ó. No sentido de muito. Ele vem acompanhado... De... Adjetivo. Então, ele intensifica o adjetivo. Nesse caso aqui, o estado, né? Da pessoa é cansado. Então, alguém cansado. Então, ele intensificou aí esse adjetivo, né? Essa característica dessa pessoa. Essa qualidade dessa pessoa. Ok? Ou um adjetivo. Ou ele pode também vir acompanhando, nesse caso aqui, ó. O much, um adverbe. Então, acompanha um adjetivo ou um adverbe. Adverbe. Então, ele vem aí acompanhando por quê? Porque ele intensifica. Ele traz mais ênfase ainda. Tá ok? O so, ele é bem parecido com esse very. Então, se você estuda o very, você vê que de tabela estuda o so. E lembra que a gente falou bastante... Quando a gente tá falando de quantificadores, a gente fala sobre essa questão de suficiente, não é suficiente, né? Igual a gente falou aqui com fio a fio, little a little. E aí, a palavra que significa suficiente é essa palavra aqui, ó. Enough. Enough. Que quer dizer suficiente. Ok? E quando eu digo que uma coisa não é suficiente, eu digo not enough. Not enough. Então, insuficiente. Ok? Então, aqui é uma observação. E aí, nessa observação, eu já explico aqui o que significa o enough. Ok? Tranquilo. E aí, dentro do assunto que a gente traz, o little, a gente tem também o uso do less. E o que é o less? É o comparativo do little, e quer dizer menos. Então, se o little já significava pouco, a gente tem o less, que significa menos. É, eu morei uma vez numa cidade que tinha duas farmácias. O nome de uma farmácia era Pague Pouco, e o nome da outra era Pague Menos. Aí, meu pai sempre fazia uma piada comigo, né? Qual é a farmácia que você vai comprar mais barata? Na Pague Pouco ou na Pague Menos? E assim, eu ficava pensando, mas aí eu respondia. E aí, depois ele me dava a resposta, né? Dizendo se eu acertei ou não. A farmácia que eu iria pagar mais barato, ia ser na Pague Menos. Porque, independente do preço que fosse lá na Pague Pouco, na Pague Menos ia ser menos. Isso aqui não é comercial na Pague Menos, não, viu, gente? Mas eu só estou dando esse exemplo, dessa brincadeira que meu pai fazia comigo, só para você entender um pouco a diferença entre less e little. O less, ele vai ser menos, e o little vai ser pouco. Então, o less é um comparativo, certo? Em quais situações eu vou usar aqui, por exemplo, nessa frase aqui, a Jane tem menos talento para esportes do que o irmão dela. Aqui, a gente já estudou esse pronome aqui, possessivo adjetivo, acompanhando aqui o substantivo, só para relembrar um pouquinho. E algo que vai facilitar a sua vida em relação ao uso do less, que eu vou até colocar aqui em destaque, é que, normalmente, quando você tem uso de comparativos, eles vêm acompanhados com esse den aqui, ó. Esse den quer dizer do que, certo? Ou que. menos do que, mais do que, então esse do que, o que, é esse den aqui, certo? Então, o uso do comparativo, ele traz isso. É sempre que isso vai acontecer? Não sempre. Mas, veja aqui, nos exemplos que, na maior parte dos exemplos que eu trouxe, você vê que está vindo aí com esse den, né? Então, apareceu ele, é um indicativo de que, muito provavelmente, um comparativo foi usado ali, certo? Se quiser anotar esses exemplos, fique à vontade. E assim como... Aí, lembrando, né? Que o Lira você usa para quê? Para substantivo contável ou incontável? Incontável. Então, o Lira você vai usar como comparativo de um substantivo incontável. E você também tem o comparativo de um substantivo contável, que é o fewer, que é esse aqui, ó. É a mesma cor, o mesmo sentido de less, só que quando você usa para contável, ok? E aí, você vai ver que os substantivos eles vão estar no plural. Então, Lira quer dizer pouco, less, menos. Fewer quer dizer pouco, e o fewer quer dizer o quê? Menos. Então, aqui são os comparativos, certo? Aqui são os comparativos. Então, por exemplo, se eu pegasse essa frase aqui, ó, e eu colocasse o fewer, aí teria que aparecer um substantivo contável aqui, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, Lápis, que é Pencil, Pencils. Então, Fibre, Pencils, e My Case, que quer dizer estojo. Tirar esse account aqui. E aí o Dena apareceria aqui, certo? Então, só colocando aí um exemplo de frase, para você não ficar sem exemplos aqui desse tipo de comparativo, certo? Então, eu tenho menos lápis no meu estojo do que você. Então, aqui é o comparativo, certo? Então, essa é a tradução. Se quiser anotar aí, fica à vontade, beleza? Então, aqui nós temos mais aí quantificadores que nós não aprendemos na aula passada e que estão agregando cada vez mais com a gente. Agora, que a gente já aprendeu sobre todos eles aqui, vamos para a questão. Qual é a dica? Olhe os espaços. Então, vá direto para o espaço. Não precisa se preocupar com a tradução logo de cara, do texto completo. Você vê que é um texto mais robusto. Então, você vai focar nos espaços, nas frases que compõem esses espaços, o que foi dito anteriormente, o que está sendo dito um pouco depois, o que está sendo dito um pouco antes, para você poder entender aí. Tá ok? Então, pausa o vídeo e tenta fazer essa questão. Nessa questão, nós temos os espaços e a gente já foca neles, né? Então, pelo espaço, esse primeiro aqui, a gente já visualiza a primeira frase que está ligada a esse espaço, que é essa frase que vai até aqui o ponto, né? Então, vou até sublinhar ela aqui. E aí, eu tento traduzir o máximo possível, para poder entender qual é a palavra que vai entrar nesse espaço. Você vê que são palavras bem diferentes umas das outras, né? E se de repente você achar muita dificuldade nesse primeiro espaço, você vai para o segundo, que a frase dele é um pouco menor. Então, eu sei que seja mais fácil para você fazer. Ok? Então, você pode começar por aqui, já que aqui a frase é bem maior. Então, aqui começa, né? E, aí tem esse found, que é o passado do verbo to find. Que quer dizer encontrou. Aqui quer dizer encontrou. O verbo to find é o verbo encontrar. F-I-N-D Então, e encontrou um... Aí vem aqui, tananã. Que poderia... É... Poderia dizer a diferença entre a luz e as trevas. A luz e a escuridão, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Ok. Qual é o entendimento aqui, né? Olha aqui... A gente já fez uma questão parecida com isso aqui, né? Tem esse A aqui. E esse A, ele meio que já sugere o que vai vir depois. E só tem duas estruturas aqui que podem ser usadas... Que podem vir logo depois desse A aqui. Que é esse fio e esse plant. Certo? É interessante você saber como essas estruturas se comportam. O que vem antes dela, o que vem depois. Porque você tem uma noção de como elas vão ser usadas na frase. Certo? Porque aqui, ó. Esse A, do jeito que ele está aqui, você pode colocar aqui a fio. Não pode ser a sun, não tem como. Não tem... Esse A não vence de sun, nem a N. Nem a one. Não teria como. Se não tivesse esse A, tudo bem. Mas tem esse A aqui. Então, só as únicas estruturas que tem, começam com o A. Esse A antes, na verdade. É a fio e a plant. Vou aqui colocar no plant, pra você relembrar um pouco sobre como é que ele se comporta na frases. Certo? A gente, inclusive, viu na aula passada eu fazendo as substituições, né? Pra os equivalentes desse Alorov aqui. Ele é um equivalente desse Alorov. E aí, quando você usa esse plant, como é que é o uso dele, né? Até o uso aqui, ó. Nem tem o A, na verdade. É plenty of. Então, veja que até dá pra confundir um pouco, né? Então, é interessante se ligar nessa questão do que vem antes e o que vem depois, né? Quando você tem esse Lot aqui, ó. O que vem antes? A e depois OV. Se você tem esse Gradile, o que vem antes? A e depois OV. Quando você tem esse Large Number, vem antes o A e depois o OV. Quando você tem esse Several, só vem o Several. Ok? E quando você tem um Plant, só tem o OV depois. Então, nem pode ser o Plant também. Então, a nossa única resposta é o Fibro. Então, já de cara, você já matou a questão sabendo que é a letra C. Certo? Então, acabou. Mas aí, você vem pra cá também pra confirmar, né? Enof. Enof é suficiente. E o Enof, ele pede esse Two aqui na frente mesmo. É suficiente para, no caso aqui, o verbo, né? Descrever. Aí, a tradução, né? Quando os primeiros homens chegaram em Samoa, eles encontraram um homem cego. Homens, na verdade, cegos. Homens, que podiam ver bem o suficiente para descrever as coisas nos detalhes, só segurando as mãos deles em cima dos objetos, em cima ou sobre os objetos. Na França, just after the First World War, então, na França, logo após a Primeira Guerra Mundial, Jules Romain testou centenas de pessoas cegas e encontrou um pouco, no sentido de algo suficiente, um pouco o suficiente, na verdade, que podia dizer a diferença entre luz e escuridão. Então, ele tem esse nome Narrow aqui, o que que ia dizer esse Narrow? Limitar, ou estreitar, restringir, então. Então, ele restringiu, está no passado aqui com esse AD, a fotossensividade, sensitividade deles para menos, to the nose or indefendatives. Ah, sim, então, a fotossensividade dessas pessoas foram reduzidas, restringidas, na verdade, reduzidas não, mas restringidas, ou seja, focalizadas no nariz e no finger, é dedo, né, nas pontas dos dedos, dos dedos, no caso, dos dedos, né, no tato. Então, interessante esse texto, ele é informativo e, se vê, é um pouco mais novo, mas deu para fazer, né. Ok, vamos lá, avançando aqui, ó. A 13, ela vai lembrar um pouquinho do que a gente acabou de ver em relação a avaliações do Arlorov, que eu acabei de ver também, o Many, que a gente viu. Então, ele traz um trecho que está em destaque, e aí, ele quer saber o sinônimo para esse trecho, Variety of Buttons. Buttons são botões, Variety é bem parecido com o português, variedade. E aqui, entra até uma dica, que eu quero mostrar para você, com palavras que terminam com esse ti no final. Eu vou mostrar aqui para você, rapidamente, a respeito dessa dica, porque ela, eu acredito que ela seja muito importante. Ela está lá nos posts do, são as English Clubs do curso TED, são as pistas em inglês do curso TED, eu acredito que vai agregar bastante para você saber dessa dica, porque a gente trabalha com a parte de texto, né, e saber essas dicas são muito boas. Então, geralmente, os substantivos terminados em ti, ti, y no inglês, tem como terminação idade, no português. Aí, por exemplo, aqui é CID, CIDADE, Velocity, Velocidade, Simplicity, Simplicidade, Naturality, Naturalidade, Capacity, Capacidade. Então, no caso lá do nosso texto, Variety é Variedade. E aí, nós temos sinônimos para ele? Sim. É, algo que é diverso, então, several, several seria um bom sinônimo. Agora, nesse caso, é, o many aqui, esse to aqui, ó, ele tem esse mesmo sentido de very, aquele mesmo sentido de sol, que é o s-o, certo? Só que o many, é, many, ele dá o sentido de uma grande quantidade, esse to many, né? Então, many já, quer dizer, tem essa ideia de, né, de vários, e o to intensifica ainda mais uma grande quantidade de botões. Só que não é só uma grande quantidade, é several, é uma variedade, certo? Então, several, eu acredito que seja a melhor resposta, mas a gente pode confirmar isso no gabarito, né? O teacher pode errar também, então, vamos lá. Letra B, ele, de fato, trouxe como several, como a melhor resposta. Então, letra B de bola, tá certo, ok? Então, letra B de bola é a nossa resposta. Então, esse several, ele tem esse sentido de, não só de grande quantidade, mas também de variedade. E aí, aqui, a gente aprendeu também, né, que o to, ele vem como intensificador, assim como o very. Aqui, nas outras alternativas, né, little buttons, aqui, não faz sentido nenhum, buttons é contável, ele tá no plural, inclusive, e little é usado pra incontável, então, até gramaticalmente, esse trecho aqui tá errado. All the buttons quer dizer todos os botões. All quer dizer todos, certo? Então, se quiser anotar, pode anotar, acredito que seja muito bom, pra você anotar isso aqui no seu vocabulário. All, todos. É um pronome indefinido também, viu? Então, é bom você anotar. Aqui já entra um outro pronome indefinido que nós ainda não estudamos, certo? É small, a gente já viu que é pequeno, mas no sentido de tamanho, certo? Então, very small é o que? Muito pequeno. Olha aqui, ó, aquela regrinha que eu falei pra você. Small é um adjetivo, very veio acompanhado de um adjetivo, tá vendo? Então, já ajuda mais a entender aí o uso do very. E ele não tá... Variety é variedade, isso não quer dizer que você tá se referindo ao tamanho, necessariamente. Então, several é a nossa melhor resposta. Qual é a tradução aqui, né? O tomaguchi... Nossa, faz tempo. Não sei se você já chegou a jogar, mas eu já joguei tomaguchi. Isso aqui tem size, ou seja, ele tem o tamanho de um chaveiro, plastic egg, um ovo de plástico. Então, do tamanho do chaveiro de um ovo de plástico. Ele trouxe aí um termo em inglês, meio que o formato de ovo de plástico no tamanho de um chaveiro. Esse, de fato, é a descrição em inglês pro tomaguchi. Que hospeda, death houses, a small LCD, um pequeno LCD, que é vivo, ele tá vivo. Ou seja, que dá vida a uma criatura que você precisa nutrir, empurrando uma variedade de botões. E esse, de fato, que é o tomaguchi. Ok? Beleza. Nostalgia agora, né? Momento de nostalgia. Bom dia, o uso do tomaguchi. Ok, a questão 10 agora. Nós temos ainda um tempo, né? Pra nós finalizarmos aqui os nossos exercícios em relação a quantificadores. E aqui a gente vai ver mais um quantificador que nós não vimos ainda, que é o most. O que é esse most aqui? Deixa eu só colocar aqui pra você poder ver o que é o most. Aqui, ó. O most também é um comparativo. É, não sei se você lembra, né? Do, dos usos desses comparativos aqui, né? Que eu mostrei pra você. O Fever e o Less são comparativos. E tem também o most. O most é usado pra indicar o mais. No sentido de maior de todos. A gente vai estudar mais pra frente. Não se preocupe em relação a esse assunto. Se você não conseguiu gravar ainda. Porque, meu Deus, é muitos quantificadores. Eu sei que são muitos. Mas fique tranquilo. A gente vai aprofundar um pouco mais a respeito dessa questão dos comparativos especificamente. Porque quando a gente estudar adjetivos, a gente vai ver um assunto específico só falando de comparativos, superlativos. Então, a gente vai relembrar isso aqui, certo? Isso vai complementar o assunto de quantificadores na sua mente, certo? Vai refrescar sua memória. E o most é um superlativo. Que quer dizer o mais, certo? Então, por exemplo, na frase aqui, the most beautiful car. Então, o carro mais bonito. Essa tradução dessa frase, is here, está aqui. Então, o carro mais bonito está aqui. Então, esse most aqui é o mais, né? Agora, se eu dissesse o seguinte. My car is more beautiful than yours. Então, meu carro é mais bonito do que o seu. Aqui já é um comparativo de superioridade. Aí, lembra do que eu falei? Que tem aqui esse D nos comparativos. E aqui, ó, entrou um comparativo. De superioridade, que é o more, ok? Não necessariamente ele vai aparecer com esse then. Mas ele significa mais, certo? Ele está nesse sentido de comparando uma coisa com a outra, certo? Agora, o most, ele é um superlativo. A comparação dele é em relação ao todo, ok? A todos. Então, most, ele tem esse sentido. Aí, está aqui as anotações referentes ao more. Se você quiser anotar, ele é usado tanto para contável quanto para incontável. E aqui estão os exemplos. Ok? Pronto. Então, basicamente é isso aí. Só para você anotar que são os exemplos. Existem mais restaurantes bons em Paris que em Londres. Aqui, ó. No sentido que eu acabei de falar para você. E a tradução eu estou dando agora, né? É, eu visitaria, é, I would visit her, eu a visitaria, se eu tivesse mais tempo. Então, aqui, né? O sentido aqui está de mais, é, então, more time. Então, veja que é um sentido de um tempo a mais comparado ao tempo que eu estou agora. Entende? Então, por isso que aqui ele usou more. Entre uma coisa e outra. Agora, o most é, no sentido geral, né? Uma comparação com todos, o maior de todos. Tranquilo. Então, é, está explicado aqui a respeito do most, né? Então, o most é isso aqui. Ah, aqui eu gravo, não sei se essa resposta, mas, enfim. É, vamos lá. Ah, o enunciado está em português, facilitou muito mais a sua vida. E, você vai precisar saber o que significa essa palavra aqui, para poder conseguir fazer essa questão. Certo? E o sentido também, eu acredito que você vai ter que saber a tradução. Pause o vídeo aí. Tenta fazer. Tentou? Beleza, então, vamos lá. Nós é um substantivo incontável. E aí, qual é a dica, né? Vê se ele está no plural ou não. Lembra dessa dica, né? Então, normalmente, palavras no plural, a gente já estudou algumas, elas aparecem com o quê? Com o S, no final. Então, aí, você já vê que está no singular, nós quer dizer ruído. Então, se é incontável, as minhas únicas alternativas, né? Seria o much, o less ou o most. O most, né? Que também pode ser usado tanto para um quanto para outro. Só que less e most é comparativo, né? Vamos ver se tem esse sentido de comparação. Ou se tem um sentido de, de fato, esse sentido de para mais. Mote quer dizer mais. Então, must you always make so, banana, noise. Então, aqui, always quer dizer sempre. Make é o verbo fazer. So vem para intensificar. E aqui, lembra até uma composição que a gente já viu. Lembra quando a gente viu a questão do very much? Aí eu falei, gente, o so pode ser usado também para fazer essa composição. Aqui, ó. É uma composição. Então, so much. Termozinho, né? Very much. Então, aqui, ó. É a composição muito comum. So much. Então, so much noise. Muito barulho. Então, você deve sempre fazer muito barulho. Então, aqui não está comparando com todo. E nem com nada mais, assim, sabe? Então, não tem sentido de comparação. Então, most aqui ou less não se aplicaria. Certo? Então, de fato, a letra A, eu acredito que seja a melhor resposta. Então, vamos conferir questão 10 dos quantificadores. Letra A. Está correto. Ok? Beleza. Agora, a gente vai para a 9. Certo? A 9. Qual é a ideia aqui da 9, né? Você vê que tem um termo em destaque. E esse termo está aplicado em uma frase. Então, o termo está em capital word, que a gente chamou, né? Capital word. Que é em destaque. A palavra em português para em destaque. E está aplicada essa frase aqui. E, veja, many. Aí, a gente já vê a frase, a palavra está em destaque. E vê outras frases aqui. Então, muito provavelmente, ele quer fazer o quê? Ele quer uma frase que dê para usar esse termo em destaque com o mesmo sentido. Assim, mesmo que você não traduz o enunciado, você desconfia que seja isso. Mas vá para o enunciado e traduz-o para ver se de fato é. Certo? Se você conseguir. Se você não conseguir, arrisque nessa veia. Certo? Que você, muito provavelmente, vai acertar. É assim, na maioria das vezes, né? Porque eu estou te dando dicas para que você possa aumentar a sua probabilidade de acerto na prova. Então, vamos lá. Qual dessas sentenças... Eu estou traduzindo agora, né? Então, qual dessas sentenças pode ser completada com a palavra main, assim como o esinho de laser has many applications. Então, o laser tem várias aplicações. Pronto. Então, tenta pausar o vídeo aí e fazer. Então, primeiro ponto. Main é usado para quê? Para substantivo contábil ou incontábil? Para substantivo contábil. Inclusive, aqui, o application está no plural. Então, é um substantivo contábil. Ok. Então, aí eu preciso ver, né? Esse substantivo vem logo após o espaço. Então, time, a gente sabe que é o quê? Incontável. Então, não entra na letra E. Effort está no singular também. Já desconfia que é incontável. E, de fato, é. Quer dizer, esforço. Aqui não tem substantivo depois. Advance. Então, está no singular, aparentemente. Então, provavelmente é incontável. Telephone é contábil. Telephone. Companies. Só que aqui é... O telefone não é o substantivo. Ele está entrando aqui como adjetivo. Companies é que é o substantivo e está no plural. O plural é uma palavra terminada em Y, precedida de consoante. Se você está lembrado do... Se estão lembrados das regras do plural. Mas, aqui foi tirado o Y e foi acrescentado o IES. Quer dizer o quê? Company. Quer dizer... Empresas, né? Então, as empresas de quê? São quais que é a empresa? Não. São empresas de telefonia. Então, aqui é uma qualificação da empresa. Então, aqui é o substantivo e está no plural. Então, de fato, o que mais pode se aproximar da resposta é a letra A. Então, só por analisar se o substantivo está no plural ou não, já poderia até ter uma noção da resposta. Então, vamos ver se de fato é a letra A. É a letra A. Então, nem perca muito o seu tempo. Marque logo ela. Vá para a próxima e seja feliz. Mas, aí, gente, eu vou... Como professor, eu vou traduzir aqui, né? Para você ter mais informação. Então, aqui, ó. The laser beam is been used by many telephone companies. Então, o que é esse beam aqui? Vamos ver o que é esse... The laser beam. The laser beam. Tradução. É o feixe de laser. Beam quer dizer feixe. Não sabia. Tranquilo. Então, o feixe de laser está sendo usado por várias, no caso, muitas, na verdade. Não tem sentido de muitas. Muitas empresas de telefonia. O laser beam tem causado many... Não, aqui seria much. Much, M-U-C-H. Que é o... É o equivalente ao many, só que usado... Esse aqui, ó. Usado para substantivo incontável. E advance tem esse sentido de quê? O que é advance? Acredito que é vantagem. Só confirmar aqui. É um avanço, um progresso, uma investida. Então, é progresso. Progresso é o quê? Tem até uma ideia abstrata, né? Então, lembra que a dica é essa. Tem a ver com isso. Se o substantivo é contável ou incontável. O incontável, normalmente, traz ideia mais abstrata também. Sentimentos. Avanço é uma ideia abstrata. Esforço também. Tempo também. Então, aqui é much. Aqui vai ser much também. E aqui, much também. Vamos partir logo para essas, né? Muito esforço tem resultado em... Significante, tecnológico e improvement. Desenvolvimento tecnológico significante. Cientistas têm devotado muito tempo, aqui seria much mesmo, para pesquisar no campo da comunicação. Aqui na C, ciência têm ganhado much, não many. No caso aqui, much, muito, do, from the... No caso, do... Aí, no caso, esse much estaria relacionado a esse ganho. Entende? Então, ganho é uma ideia abstrata. Então, do latest applications of the laser. Das últimas aplicações do laser. Ok? Então, nossa resposta é a letra A de... Agosto. Beleza. Aqui, na 8, ele pede para assinalar a opção cuja frase esteja gramaticalmente correta. Aí, pelo que você pode ver e analisar, você vai meio que ver aí que é o uso de comparativo, né? E um pouco também do entendimento. Esse comparativo, eu uso para contável, não contável. Você também vai ter um pouquinho aí também de Derby. Então, se você ainda tem dúvida do assunto de Derby, dá uma revisada lá para poder ficar afiado. Tá ok? Então, vamos lá. Qual é o substantivo que está em jogo aqui? People. People é o quê? Pessoas. Pessoas está no plural. Então, é o substantivo irregular. Singular é person. Então, se o substantivo é pessoas e é contável, não tem como ser... Você não vai usar o less. Então, você só pode ficar em dúvida entre a letra A ou a letra D de W. E o Derby vai concordar com quem? Com o substantivo que vem logo depois. Se esse substantivo está no plural, então é um Derar. Certo? Porque People está no plural. Então, de cara, nós já sabemos a resposta é a letra D de W. Pronto. Acabou. Aquela questão realmente de bandeja. Só regrinha gramatical. Nem precisou traduzir nada, mas vou traduzir aqui. Existem mais pessoas na festa do que Maria esperava. Ok? É o verbo to expect, que é o verbo esperar nesse sentido de expectativa. E com o E.D. no final, é o que é que está no passado. Ok. Porque aqui vai entrar um termozinho, uma composição. A gente está falando muito de composição hoje, né? Que a gente viu na aula passada. Eu comentei um pouquinho sobre ela. Que é o how much ou how many. O que vai depender de uma para a outra. É, no caso, o substantivo que vem depois. E assim, de cara, logo, você já sabe que essa questão, a resposta, ou vai ser um how much ou um how many. Porque é uma composição. É muito comum ela aparecer. Se tem um how aqui, de fato, tem aqui vir. Ou um how much ou um how many aqui. E o que vai definir isso? O substantivo que vem depois. Aqui, ó. Shoes. Shoes é o quê? Ah, mas eu não sei o que é Shoes. Mas você sabe que esse arrow aqui, ó, é o verbo to be. Ele está no plural. Certo? Então, se o verbo to be está no plural, então é porque o substantivo tem que estar no plural. Então, se ele está no plural, então muito provavelmente... Muito provavelmente não. Então, tem que ser o uso de um termo aqui que só é usado para contáveis. Certo? E aqui é uma composição, como eu falei. É muito comum. Então, é how many. Então, quantos... O que quer dizer quantos, né? Quantos sapatos are there, que quer dizer existem, in the shop windows? No... Nas janelas... Do shopping, né? Enfim. Então... Aqui é a nossa resposta da letra B de bola. Ok? Tranquilo? Então, aqui tem outra questão. Se você quiser pausar para fazer, eu sugiro. Ok? É... É aquele tipo de questão que dá a resposta para o somatório. Então... É... Você vai olhar para os espaços e olhar logo o que vem depois. Certo? Que aqui eu tenho esse espaço e esse espaço aqui. É... Então... Quais são os termos em jogo aqui, né? Munch, usado para incontável. Manny, usável para contável. Aloró, que tem que vir com... Como é que ele tem que vir, né? Ele vem normalmente com esse off depois. E aí? Então você vai ter que pegar um pouco do sentido aqui para poder captar essa resposta. Ok? E... E... Qual é a ideia? Pelo... O que dá para se entender aqui. É que vai ter mais de uma resposta. E aí a soma dessas respostas é o que está dando aqui nas alternativas. Ok? Então... Aqui dá para começar com much. Much of our history. History é o que? História. De nossa história. História é algo contável ou incontável. Nesse sentido, eu preciso saber se história é contável ou incontável. Eu acredito que é incontável. Eu vou confirmar isso aqui. Agora. É. É incontável mesmo. Então... É... História sendo incontável. Então aqui só pode ser much. Certo? Não tem como entrar esse many aqui. É... In the lives of much of our great men. Não. Aqui como depois vem our great men. Que quer dizer... Nossos grandes homens. E mulheres aqui também. Aqui verbo tibir no plural. Recreated by the movies. Então aqui não pode ser um termo para incontável, não. Tem que ser um termo para contável. Então aqui pode ser much. E aqui só pode ser many. Então uma resposta que entraria aqui seria a 2. Much, much não pode. Many, much também não. É... A lote. Pode ser. É... A lote é um termo usado tanto para contável quanto para incontável. E aqui também a lote também pode ser. É... Aqui não pode. Porque aqui é much. Aqui é tudo contável, né? Homens e mulheres são. É... Aqui pode. Então 2, 8 e 32. Essa é a nossa resposta. Letra E. Igual o professor de português meu falava. Letra E de elefora. Ai, ai. Pronto. Então letra E é a resposta. A quinta é pause e tenta fazer. Tentou? Pronto. A quinta é aquela questão que você vai escolher o espaço mais fácil para você fazer. Né? Então já olhe para os substantivos que vêm depois, gente. A dica é essa. Não tem para onde correr, não. E saber que é contável ou incontável. Você vai ver como você vai fazer essa questão rapidinho, né? Time é incontável. Então não pode ser um termo aqui para contável. Então letra A está fora. O fio é para contável. Tá vendo? Então letra A está fora. Ok. E aí eu já vou ver aqui que, ó. Tem uma diferença muito grande na quarta. E aí eu já elimino o quê? People é pessoas, né? Tá no plural. Eu já elimino letra B e letra E. Acabou. E aí, ó. Na terceira também vai salvar a minha vida. Tem até o Dan aqui, ó. Que é usado para um comparativo. Lembra quando eu estava explicando sobre comparativos? De fato é um termo comparativo que vai entrar aqui. Eu vou ser Fear or Celeste. Mas Friends tá no plural. De onde já viu, né? Quer dizer, amigos. Então é um termo contável. Então é um sustentivo contável. Então só pode ser essa resposta aqui na letra C. E aí você confere as outras, né? Water é incontável. A little. E money é incontável. Você pode usar a little também. Tranquilaço. Então, resposta letra C de casa. Tranquilo? Então vamos lá. Letra C de casa. E aí só vou traduzir aqui para você as alternativas. Então, nem precisa ser lei alternativa. Eu vejo que é uma questão bem intuitiva. Indica a alternativa que melhor completa as sentenças a seguir. As frases a seguir. Você poderia me dar um pouco de água. Eu estou com muita sede. Eu tenho muito, aqui. Muito pouco. Esse very little money é intensificando. Dizendo que tem pouco mesmo. Very little money. I need more. Eu preciso de mais. O resto é quem tem poucos amigos do que John. Nobody. Ninguém. Eu penso aqui. Pronome indefinido. É só para destacar mesmo. Somente poucas pessoas vieram para a festa ontem. Foi muito chato. Então, veja. Esse pouco aqui tem essa conotação negativa. Só para relembrar aí. Está sem o A. Lembra. Só lembrar. Está sem o A. Tem a conotação negativa. Mais uma vez, comparativo aqui. Aí aqui. É interessante entender que esse less. Ele é um comparativo, mas não está vindo com um DEM. Certo? Então, pode acontecer. Então, eu tenho menos tempo para ficar com minha família hoje em dia. Então, não apareceu com um DEM. Mas traz a ideia de comparação. Certo? Então, letra C de casa é a nossa resposta. Temos outras questões aqui. A4. Se quiser pausar e tentar fazer. Eu vou dar o gabarito já já. Então, temos A4 aqui. Temos A3. E temos também A2. Se você quiser fazer. Certo? Essa daqui ainda não dá para fazer porque a gente não viu esses pronomes aqui. A gente vai ver sobre ele já já. Então, qual é o gabarito da 2, da 3 e da 4? Vou dar aqui para você agora. O gabarito da 2 é a letra D de dado. O gabarito da 3 é a letra A de amor. E o da 4 é B de bola. Ok? Então, terminamos a nossa aula por hoje. Espero que você tenha gostado. Anote suas dúvidas que a gente tira na nossa aula de dúvidas. Ok? Valeu. Grande abraço. Bons estudos. Parabéns. Parabéns.